Aí ó, o segundo do tanque aqui não tá intacto, não teve vazamento a princípio só da segunda locomotiva, mas a primeira aqui colou na casa, ó pra vocês terem ideia aqui, é a curva que fez a linha, essa daqui é a linha desativada e a de lá é a linha atual com o TR57 aqui em Holândia.